A próxima é o dia dos namorados e ficamos confusos com tanta oferta e por vezes não há nada de original para oferecer. E se em vez de comprar os típicos presentinhos com peluches, peças de roupa ou até mesmo perfumes, surpreendesse a sua cara a metade e adoçasse a sua boca com maravilhosos cupcakes. Divirta-se connosco e aprenda de forma simples e alegre a criar os seus cupcakes personalizados. E vai ver que vai adorar. Por agora, o amor paira no ar. A Falda dá-me boas razões para oferecermos cupcakes à nossa cara a metade no dia dos namorados. Então, em primeiro lugar, não é nada difícil fazer cupcakes, portanto não há desculpa para não fazerem cupcakes em casa. Mas é uma ideia super original e é giro, é um mimim para dar no dia dos namorados. Esta é uma ótima proposta para se tornar mais criativo na cozinha e a receita é muito fácil. Para a base, basta adicionar manteiga à temperatura ambiente, açúcar, ovos inteiros, farinha e levar ao forno a 180 graus durante 15 minutos. A cobertura tem de ser bastante cremosa e o resto fica à sua escolha. Com uma boa dose de criatividade, consegue produzir os mais fantásticos cupcakes. Lá para brincar com coberturas, com decorações, há imensas coisas no supermercado até para fazer as decorações. Portanto, acho que não há qualquer desculpa para não se fazer cupcakes. Como pode ver, o processo não é nada difícil. Até você aí em casa pode fazer. A base e a cobertura já estão feitas. Vamos agora passar para a decoração. Curiosos? É uma receita muito simples, uma ideia original e nestes dias de crise também está muito em conta. Sim, é verdade. Acho que é bocadinho que dá para fazer uma surpresa assim mais em conta e sem gastar grande dinheiro. Aqui neste caso, a essência é a criatividade? Sim, dá para fazer imensas coisas com os cupcakes, porque é tudo uma questão de cores, de pormenores, com os corantes e com os confetes, dá para fazer coisas muito giras. A cultura, o mais importante é que seja cremosa. Depois é uma questão de se adicionar ao corantes ou brincar também com o bico de pastelero para dar uma forma diferente e depois pegar nos pormenores para colocar por cima. Onde é que podemos ir buscar estas ideias, esta criatividade? Tudo o que seja mais específico de material em termos de partes de decoração, da parte de cima, convém ir às lojas mesmo específicas. Mas mesmo no supermercado, as bolinhas prateadas ou o açúcar colorido, o encontram no supermercado e portanto é fácil de aceder. São mesmo simples e pequenos gestos que irão tornar o dia dos namorados tão especial. E como os cupcakes estão na moda e são deliciosos, por que não adocicar o amor? Uma receita simples, feita com muito amor e uma ideia extremamente original. Já sabe como surpreender a sua cara metade. Eu já tenho a minha caixinha. Feliz dia dos namorados. Daqui a pouco vamos apresentar-lhe um musical do Peter Pan.